Hoje é o episódio 5 da Batalha das Capas, hein galera? Quem é certo que tá aqui hoje? Bora conferir! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Se você não assistiu os episódios anteriores, link na descrição de todos os episódios. Assiste lá que você vai gostar também, beleza galera? E não esquece de comentar, tá bom? Vamos lá, primeiro jogo que eu quero apresentar aqui pra vocês, Jackal do Nintendinho, isso mesmo galera, joguinho de guerra aí que você controla um jipe e você tem que resgatar aí os soldados em umas bases militares e tudo mais. Game bem simples, mas muito bom. Na tela aqui pra vocês, a capa americana do lado esquerdo, a capa japonesa do lado direito. Vamos analisar a capa americana primeiro, vamos lá. Aliás, esqueci de colocar a tela inteira, que legal. Vamos lá, a tela inteira agora, isso. Espero que não ande, né? Espero que não ande, vamos ver. Acho que não vai andar não. Acho que não vai andar não, ó. Beleza, não vou andar, não andou. Capa americana aqui pra vocês, galera. Capa bem clássica também, né galera? Bem aquele padrão que a gente via da Konami, assim como foi o do Castlevania, que eu mostrei uns dias atrás. Temos aqui um tanque de guerra, uma pegada meio comandos em ação, né? Uma coisa bem bacana aqui, ó. Temos um outro tanque aqui embaixo já tirando, o helicóptero aqui, ó. Chegando junto, aquela terra aqui embaixo e como sempre aquele, né? Aquele frame separando aqui a arte, né? Mas uma arte bem bacana, bem recortadinha. Dá pra ver que até, ó, que graçola que eles fizeram aqui de colocar essa linha por cima do desenho. Cria essas camadas assim, né? A parte de trás da frente fica bem bacana. Nome Jacal aqui, ó. Muito comandos em ação, né, cara? Konami aqui em cima, selo da Nintendo, outro selo aqui embaixo. Um descritivo aqui do lado, beleza? Capa americana, bacana, mas bem simples também, né? Próxima capa aqui, vamos ver capa japonesa. Essa capa aqui, se eu não me engano, parece que é daquele do disquete, tá bom, galera? A versão do Nintendinho que era do disquete, tá bom? Temos logo aqui em cima, ó, aqui em cima logo o logo coloridinho da Konami, que eu acho da hora. Esse outro ícone aqui, os dizeres aqui em japonês, que eu acho muito bacana. E temos a arte aqui dentro de um frame, né, galera? E esse frame aqui eles não ultrapassam, tá? Eles respeitam aqui essa borda branca e tudo mais. E um desenho também, ó lá, né? Comandos em ação aqui dentro, só que aqui a gente vê que soldados meio que fora do tanque, né? E pelo que eu lembro do game, você não sai do tanque, entendeu? Mas tudo bem. Temos a arte aqui bem bacaninha também, uma pegada meio mangazinho, meio HQ. Temos aqui tanque de guerra, helicóptero chegando, tanques de guerra aqui no fundo. Desculpa, tem um jeep aqui, um helicóptero aqui em cima. Muito bacana também, explosões. Uma arte bem bacanudinha, bem feita. De verdade, uma arte bem feita, os caras segurando aqui, tá o fuzil e tudo mais. Simples e bem feita, de verdade, bem bacana mesmo. Agora, qual das duas eu vou escolher, galera? Bem difícil, hein? A arte americana também é muito bacana, viu? A arte americana é muito bacana. O japonês é legal também. Agora, qual que eu vou escolher, hein? De verdade, caras, de verdade, de verdade. Eu vou dar o ponto para a capa americana. A capa americana dessa vez, de verdade. Porque lá você vê soldados fora do carrinho e, tipo, pelo que eu lembro, você não sai do jipe, entendeu? Então, vou dar o ponto para a capa americana aqui, apesar de ela ser bem simples. Tem elementos aí que lembram camadas, então dá esse tom diferente. Fora que o carro está vindo aqui para cima, né? O jipe está vindo e tal. Achei mais bacanuda, de verdade. Comenta aí embaixo o que você achou, beleza? Próxima capa, vamos lá. Esse jogo aluguei bastante, hein, galera. Estou falando de Capitão Comando. Isso mesmo, versão do Super Nintendo. Versão boa, cara, de verdade. Para a versão do arcade aqui do Super Nintendo, não é ruim, não. É muito boa. Em comparação a outros games da Capcom que tem no Super Nintendo. Apesar que a maioria dos games de beat'n'up que tem do fliperão para o Super Nintendo são bons, não são ruins, não, de verdade. Esse eu joguei bastante, confesso, mas eu joguei mais ele no PlayStation, por que pareça. Eu joguei ainda mais no PlayStation do que um dos emuladores, por que pareça. E ainda tem a mídia guardada aqui comigo. Na tela aqui para vocês, Capitão Comando, lado esquerdo, a versão americana, lado direito, a capa japonesa. Vamos dar uma olhada na capa americana aqui, galera. Clássica capa, hein? Via muito em locadora. Inclusive, era essa capa que eu mais via na locadora, né? Lógico, né? Temos aqui aquele bebezão, que é o fortão, podemos assim dizer, logo aqui na frente do personagem principal. E temos aqui ao fundo, bem de lance aqui, o ninja, bem no cantinho aqui, o ninjinha, né? Só não dá para ver aquele outro personagem lá, que é tipo a múmia lá, né? Temos aqui o logo Capitão Comando com uns elementos meio eletrônicos, meio futuristas aqui, né? E eu gosto muito desses efeitos aqui também, parece algo que está refletindo, né? Tanto a parte do chão quanto o céu, acho muito bacana. Detalhe para o bebê segurando de forma errada os comandos aqui, né? Mas tudo bem, segurando aí o monstro pelo pescoço e tal. Temos aqui um carro de polícia, ele dando aquele socão no chão, explosões aqui no fundo. Aquele céu vermelhão que está tudo pegando fogo, a cidade está em caos, né? Mas muito bacana. Parte da mão dele saindo aqui da arte também, para dar aquele tom de, né? Saindo do frame e tal, para dar um... Meio que um tom 3D aqui na parada e tal. Mas capa bonita simples, eu não curto muito o rosto dele aqui nessa arte, confesso para vocês. Acho que o rosto dele está mal desenhado. O rosto do bebê está meio estranho também, mas enfim, capa americana aqui para vocês. Agora vamos para a capa japonesa, galera. Que na minha opinião, outros 500. Uma capa aí que mostra todos os personagens aí. Criando uma hierarquia também, né? Do personagem principal aqui na frente. Temos o ninja aqui em uma posição bem bacana também. A múmia aqui, né? Eu acho que era múmia, mas eu lembro que tinha um cara que tinha falado que era outra coisa, né? Mas tudo bem. E temos aqui o bebê segurando de maneira correta, né, galera? Os comandos. Mas vamos ser sinceros, que viagem na maionese, né? Botar um bebê, né, velho? Mas tudo bem. Temos aqui o logo Capitão Comando também. Uma pegada meio eletrônica e tal. E comparando com a capa americana, né? Essa parte aqui está bem mais... Não está tão saturada a cor, né? Eu acho bacana. Logo Capcom aqui em cima, aquele padrão de capa japonesa. De verdade, para mim, é uma capa bem completona. Um desenho aí que... Mostra de forma mais efetiva o que é o jogo, né? Portanto, duas capas uma do lado da outra. Acho que é fácil aqui eu dar o ponto para a capa japonesa. De verdade, uma capa muito bacana. Cria essa simetria, quando eu sei dizer, de você ter um personagem olhando para um lado, aqui para o outro, enfim. Estão em cima de um planeta. Muito legal. Essa capa aqui, para mim, ela é mais chamativa. Apesar da outra ter um tom vermelho, essa aqui chamou mais a minha atenção, tá bom? Então, ponto para essa capa aqui. Próxima capa. Vamos lá. Próximo jogo eu quero passar aqui. Um clássico Donkey Kong, galera. Dessa vez do Nintendinho. Eu confesso para vocês que eu joguei mais isso aqui em emulador de arcade do que no próprio Nintendinho. De verdade. Mas é um game muito divertido, muito simples. Só que conforme a dificuldade vai aumentando, meu amigo, aí fica complicado. Na tela aqui para vocês as capas do lado esquerdo americano, lado direito japonesa. Vamos olhar a americana. Americana bem naquela pegada pixel mesmo, né, cara? Era bem classuda mesmo, aquela capa com essa parte meio elevada aqui, que eles usavam bastante aqui, né, nas capas da Nintendo lá nos Estados Unidos. O nome Donkey Kong, Arcade Classic Series, Nintendo Entertainment System, logo aqui embaixo o logo Nintendo, o outro ícone aqui embaixo mostrando que é a mesma coisa dos arcades e tudo mais. Temos aqui o macacão, aqui, ó, Donkey Kong jogando, né, os barris aqui em cima do Mario, né? E, de verdade, eu me ferrava para subir as escadas, porque toda vez que eu subia escada o barril descia na minha cabeça e eu morria, né? Mas tudo bem. Capa aí que literalmente fala e mostra como que é o jogo. Você tem que pular barrilzinho, vai ter uma capa pixelada lá em cima. Enfim, capa americana, classuda também, classudaça. A próxima capa aqui é a capa japonesa, que mostra que um pouco mais divertido aqui, né? Uma coisa mais, uma pegada mais carpunzinha, né? Temos aqui o Donkey Kong levando a moça aqui nas mãos, né? E o Mario com uma pegada meio... Sabe aquelas marquees que tinha na parte de cima das máquinas de fliperama? Parece, né? Uma marquee, tanto que ele não tem nem cor no rosto aqui, né? O Mario bem... Acho que na época não era nem Mario, mas tudo bem. Temos aí uma capa bem clássica também do Nintendo, que de verdade, é... Parece muito, cara, a arte de marquee antiga. Vou até colocar uns exemplos, porque eu acho que era marquee o nome dessa parte da máquina de fliperama. Que tinham poucas cores, dava a impressão que era feita com silk, enfim. Arte bem clássica também. Bacana, não é feio, eu acho bacana. Mas vamos colocar lado a lado agora, né? De verdade, galera, eu acho que aqui é fácil dar o ponto para a capa americana, que eu acho que é refletir mais do que é o game. Só de você bater o olho, você já sabe que jogo que é, entendeu? E, cara, capinha assim para fazer um quadro, de verdade. Imagina colocar isso aqui naquele restaurante de hambúrguer meio gamer e tal. Tudo isso aqui fica muito bonito. Isso aqui para fazer um quadro fica, ó... Então, ponto para a capa americana. Próximo jogo, vamos lá. Próximo game aqui, eu aluguei bastante, confesso, mas não tanto igual outros clássicos. Mas tudo bem, estou falando de Ninja Warriors, beleza, galera? Jogo aí de Super Nintendo muito bom, que se eu não me engano teve uma versão agora para o Playstation 4. Ficou outros 500. Se você não conhece, recomendo, baixa aí no emulador, joga aqui um game bem divertido. Inclusive, acho que eu já passei ele aqui no Recomendando Games, tá bom, galera? Então, vamos lá. Na tela aqui para vocês, capa do lado esquerdo, capa americana, do lado direito, japonesa. Bem semelhante, né? Então, vamos lá. Capa americana primeiro, galera. Mostrando aí os três personagens, um tom meio sombrio, né? Temos aqui um ninja, né? Dois ninjas robôs aqui. Ela, se eu não me engano, acho que ela era robô também, se eu não me engano. Mas temos aqui uma arte muito, um clima pesado, né, cara? Vendo aquela luz pegando de baixo para cima, assim, fica um tom muito dark aqui mesmo. Tem até um rosto aqui de fundo, não sei se vocês conseguem ver. Tem até um rosto, dá para ver a boca aqui desenhada, o nariz. O logo logo acima, Ninja Warriors. Entre o logo aqui também dá para você ver que tem um personagem aqui no lugar do I. E aqui também o R meio escondido aqui. Ficou muito interessante aqui, é muito bacana mesmo. E parece que é uma espada aqui nessa parte de cima, né? Parece que é uma espada aqui na parte de cima. Cortando aqui na parte de baixo, onde está a laranja. Muito bacana também. A mão do personagem saindo levemente aqui do frame. A gente bacana, de verdade, galera. A gente bem bonita, bem desenhada. Tem uns luzes aqui, ó. O vermelho dela aqui no meio para dar aquele equilíbrio entre o azul e o... E um outro tom que parece um marronzinho aqui, ó. Olhando aqui nesse ângulo. Mas uma capa bem bacana. Na época eu via essa caixa e falei, pô, será que o jogo é legal? Deve ser bom ao lugar e o jogo é muito bom. Então, capa japonesa na tela aqui para vocês. Que seria a arte meio que completa daquela outra. Literalmente vemos ali um corte dessa arte, né? Podemos ver aqui o corpo dela por inteiro. Uma arte bem bonita. Um corpo bem bonito. Dá para você ver que tem uma curva aqui também. Ela segurando aqui a... É a Shuriken? Eu não lembro se é a Shuriken que seja. Ela tem uma espada aqui na parte de trás. Logo abaixo temos aqui o robôzão também. Com a arte aparecendo um pouco mais. E o outro robô também. Aparecendo pouca coisa mais também. Logo ao fundo aqui temos alguns inimigos. Podemos assim dizer. Com esses feixes de luz azul aqui. Muito bacana. Eu acho legal esse tom de azul de fundo e ela vermelha para destacar. Ficou muito bacana. É loira. Sem olho com a roupa vermelha. Dá um destaque muito grande, né? E aqui está Ninja Warriors again no fundo. Já não tem esse again lá na capa americana, né? Mas tudo bem. Logo assim no logo da Taito. Aqui todo aquele padrão de capa japonesa, beleza? Capa muito bonita. Bacana mesmo. Vamos voltar aqui. Galera, de verdade acho que aqui é fácil dar o ponto também. Para a capa japonesa. Por ser uma arte mais completa. Acho que ela cria aí uma hierarquia de informação. Acho que fica bem bacana também. Tipo o primeiro, segundo e terceiro. Cria essa escadinha, podemos assim dizer. Temos no fundo aqui mais informação em comparação com a outra capa. Temos aqui também no fundo o rosto aqui destacado. Enfim, capa completona. Bacanuda. Gostei também, beleza galera? Então, próxima capa. Ponto para a japonesa, desculpa. Próxima capa. Próximo jogo aqui, eu cheguei a jogar no emulador. Não joguei na época no Game Boy. Estou falando de Samurai Shodown do Game Boy, galera. Joguei no emulador e confesso que assim. Tive um pouco de dificuldade devido a jogabilidade. Estava mais acostumado no videogame, né? Mas era um jogo muito bacana. Meio difícil de achar para lugar, confesso. Meio difícil não. Acho que era quase que impossível. Mas tudo bem. Tanto que, como eu falo aqui para vocês, fui conhecer no emulador. Mas vamos que vamos na tela aqui para vocês. Capa americana do lado esquerdo. Capa japonesa lá do direito. Vamos analisar. Capa americana primeiro. Essa capa aqui é a capa clássica que você vê no Mega Drive. Você vê no Super Nintendo. Inclusive, se eu não me engano, no Neo Geo. Logo Samurai Shodown aqui em cima. Temos do lado direito aqui, ó. Super Game Boy Game Pack. Logo abaixo os outros logos. Nintendo Takara. E o outro selo da Nintendo. Padrão aqui desse lado. Game Boy. Bem gigantão. Capa clássica mesmo. Arte original aí do Samurai Shodown. Visto em outras capas também. Uma capa, assim, de verdade. Eu acho essa arte muito bonita. Muito bonita mesmo. Digna de, sabe? Capa de revista mesmo. Arte bonita. Aquilo que a galera da SNK fazia antigamente, né? Tá aí. Capa clássica, tá bom, galera? Se eu não me engano, esse cenário aqui eu não lembro sério. O dele ou o será do Kyo? Eu não lembro se era o cenário dele. Acho que o do Kyo era de dia azul e o dele era nesse tom de cor. Eu acho que era isso. Enfim, tá aí pra vocês. Capa americana. Vamos ver a japonesa que eu acho mega fofa essa capa aqui. Com os personagens num tom mais anime, numa pegada mais... Acho que era SD super deforme, de alguma coisa assim. Eu acho que é assim que fala. E eu acho muito legal essas artesinhas, cara. E eu acho que encaixa melhor no tema Game Boy. Porque o Game Boy tem aquela coisa, né, de uma versão pocket e tudo mais. Então isso aqui cria uma pegada mais infantil. Acho que fica mais de acordo pro game. Porque essa capa aqui, ela te dá um tom mais sério. Aí quando você pega o game mesmo, ele tá num tom mais, né? Uma pegada mais micro, podemos assim dizer, né? E temos aqui todos os personagens, né? Gostava muito do Hanzo. Hanzo pra mim é o melhor personagem. Aliás, tá ali em cima o Hanzo. Tá aqui em cima o Hanzo. Mas o Galford eu não curtia muito não, confesso. Gosto do Jubei, gosto do Hamaru. Gosto do Earthquake. Acho que era Tantan o nome dele. E temos a Charlotte aqui. Eu não lembro o nome dessa menininha. De verdade, não lembro. Temos aqui o Kyo. E cadê mais? Acho que é o Kyo Shiro esse aqui. Temos o... Eu não lembro o nome do Verdinho. O Verdinho aqui, eu não lembro o nome dele. De verdade, não lembro. Fugiu aqui agora. Mas tudo bem. Temos aqui um frame e eles saindo dessa parte do frame. Eu achei isso que eu achei interessante. Eles saem aqui do frame. Eu acho isso muito legal. Temos aqui Dead Heat Fighters. Temos aqui um logo com o Hamaru. Que bem bonitinho esse logo aqui. Um selo. Logo abaixo, Super Game Boy. 1993, tal. Tá cara. Arte bem concentradinha. Bem feitinha. Muito bacana. Vamos lá. Agora. De verdade, galera. Aqui eu acho bem difícil. De verdade. Eu acho bem difícil. Mas eu vou dar o ponto também para a japonesa. Que eu acho que fica uma coisa mais original. Ligada ao Game Boy. Aqui fica uma coisa mais séria. Tipo Super Nintendo, Mega Drive, tal. Nelgeo. E aqui uma carinha mais Game Boy. Então eu vou dar o ponto para a capa do Game Boy. Beleza, galera? Vamos lá. Fazer um resumão de novo. Vamos lá. Vamos lá. A capa do Jacal. Acabei dando ponto para a capa americana. Achei que ela chamou mais atenção. Foi mais original ao game. Não que a outra seja feia. Essa aqui é uma outra muito bacana também. Mas essa ganhou na minha opinião. Capa do Capitão Comando. Para mim ganhou a capa japonesa também. Eu acho que ela é mais completona. Tem um desenho bem feito. Mais simétrica e tudo mais. Tom de cor eu acho mais bacana também. Enfim. Capa selecionada aqui para vocês. Vamos lá. A próxima capa Donkey Kong. Eu acabei selecionando a capa americana também. Que eu acho que essa capa aqui, cara, é muito bacana. Isso aqui é muito quadro, cara. Quadro de, sabe, pub. Pub com fliperama. Sei lá, cara. É muito classuda. Entendeu? Você mostra aí para o seu pai. Para a galera das antigas aí do fliperama. Só de bater o olho vai saber que jogo que é. Muito legal, cara. Vamos lá. Capa do Ninja Warriors. Acabei selecionando também capa japonesa. Que eu achei que ela tem uma hierarquia. Tem cores mais bacanas. Tem a personagem aqui com o corpo inteiro desenhado. Muito mais completa essa capa. Achei muito mais bacana. E do Samurai, acabei selecionando a capa japonesa também. Que eu acho que ela fica mais de acordo aqui com o que diz o game. Uma coisa mais fofinha. Uma coisa mais pocket, mudando assim dizer. E de todas as capas, de verdade, galera. Eu vou dar o ponto aqui. De todas as capas, eu vou dar o ponto. Para a capa do Donkey Kong dessa vez. Porque eu acho que essa capa aqui, ela merece ser um quadro. Nesses lugares, sabe, retrô. Meio, pô, tem um pimbo ali. Você coloca isso aqui como um quadro ali em cima. Fica bem bonito. Então, vou selecionar essa capa com a capa do dia, beleza? E aí, curtiu as capas de hoje? Comenta aí embaixo. Faz o seu ranking. Comenta aí embaixo, beleza? Recomenda capas também, que me ajuda bastante aí na hora da pesquisa, tá bom? E é isso. Quarta-feira que vem, episódio 6. Então, fica aí que você vai adorar, beleza? Fica aí não. Quarta-feira que vem você volta. E é isso. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou.